Deliciosa estrofe de uma música de Caetano Veloso diz o seguinte, Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora. E é por isso que eu gosto lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. Já notaram que eu sou péssimo para cantar, né? Mas o que importa aqui é saber que, segundo uma análise do World Happiness Report, aponta seis fatores-chave para explicar a variação dos níveis de felicidade em todo o mundo. Apoio social, rendimento, saúde, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. Os governos utilizam cada vez mais estes fatores para orientar as políticas em direção à felicidade. O que importa é se contentar com a vida que leva. Embora o brasileiro seja cordial, sempre com sorriso generoso, está longe de ocupar um lugar entre as nações mais felizes no planeta. Os dez países mais felizes são Finlândia, Dinamarca, Islândia, Israel, Países Baixos, Suécia, Noruega, Suíça, Luxemburgo e Nova Zelândia. Ou seja, os riquíssimos, China, Estados Unidos e Inglaterra, estão de fora. Olho no olho, estou convicto que nosso maior azedume está na impossibilidade de vencer a corrupção. Tirando esse câncer social, podemos subir rápido no ranking. Ao contrário do que se imagina, dinheiro não é um fator tão preponderante assim. Se fosse, ai, 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 milhões de patrícios estariam rosando uns para os outros. É ou não é?